Cripple Creek é uma canção folclórica norte-americana que teve muitas letras diferentes à mais antiga conhecida de 1909. Uns dizem que se refere à cidade americana da Virgínia e outros dizem que se refere à cidade americana de Cripple Creek, no Colorado. Essa mais famosa, porque o Nikola Tesla morou nessa cidade e provocou N problemas. Uma cidadezinha, até o último censo, ela tinha mil e poucos habitantes. Confira agora a nossa releitura Cripple Creek. Cripple Creek, JP, Soninha Coy e convidados. Cripple Creek. Cripple Creek. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal